O presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela receberam o rei e a rainha da Suécia em um almoço em Brasília. Os dirigentes suecos estão no país desde o dia 3 de abril. No encontro aqui no Itamaraty, o presidente Michel Temer falou sobre a relação entre Brasil e Suécia, destacando a parceria nas ações na proteção do direito das crianças. A realização do Fórum Global da Criança em São Paulo foi tratado como um marco na relação dos dois países. Se a defesa da criança é dever em primeiro lugar do Estado, é também esforço abrangente que requer o concurso de toda a sociedade, empresários, trabalhadores, acadêmicos, meios de comunicação. Mobilizar esses atores mundo afora é um dos méritos maiores do Fórum Global da Criança que uma vez mais faço questão de enaltecer. As relações empresariais entre Brasil e Suécia também foram comentadas pelo presidente Michel Temer. Para ele, a participação dos países no Fórum de Líderes Empresariais Brasil-Suécia, também em São Paulo, estreitou a relação entre os governos e mostrou o entusiasmo dos investidores suecos diante da melhora na economia brasileira. Tudo isso indica que devemos ir além, com mais comércio, mais investimentos, mais negócios, pois foi auspicioso confirmar que ir além é precisamente o ânimo dos nossos empreendedores. O rei Carlos XVI Gustavo citou a parceria entre a Suécia e a Força Aérea Brasileira para o desenvolvimento do caça Gripen como um exemplo dos laços duradouros e de sucesso entre os países. Brasil e Suécia compartilham valores comuns. Nós trabalhamos juntos para achar soluções para os desafios globais. Juntos, trabalhamos no já famoso projeto Gripen, a parceria de bioeletrônica, que criou um vínculo duradouro entre as duas nações. A Previdência também foi um assunto tratado por Michel Temer. O presidente afirmou que a Suécia já fez uma reforma previdenciária que tornou o sistema de aposentadoria do país mais sustentável. Eu perguntei à sua majestade se lá na Suécia haviam feito a reforma da Previdência. Ele disse que fizemos e tivemos muito trabalho para fazê-la. Eu disse interessante, mas eu não tive notícia neste momento da reforma na Suécia. Ele disse que nós fizemos há 25 anos atrás, porque naquele momento a situação já era dramática. Não a tivéssemos feito e teríamos grandes problemas nos dias atuais. E aí E aí Obrigado.